E aí galera, estamos aqui em Santo Antônio, esperando o carregamento, Chico aí ó, rei da gambiarra, estamos aí no aguardo, esperar a máquina que venha passar para poder a gente começar a iniciar o processo aí de carregamento aí, beleza? Vamos aí, a mula amarela, bastante suja, mas amanhã se Deus quiser nós, amanhã não, depois da manhã no sábado a gente faz o processo de lavagem dela aí, deixar o carro certinho, lubrificado, lavadinho, para semana que vem iniciar de novo aí, no carregamento da rapadura, beleza? Estamos aí, a pedra já está amarrada, mais um carregamento aí, graças a Deus, estamos aqui completando o ar de novo nessa mula, daqui a pouco a gente conclui o carregamento, vou ver se eu filme o Chico da gambiarra descer nesse morrinho aqui, vou filmar ele, para a gente ver como é que ele, ele vai no controle da mula aí, beleza? Vamos ver, daqui a pouco nós vamos mostrar o gambiarra aí, controle no controle da mula, descendo esse morrinho aí, aí ó, filé, carregado, passar a corrente, Poxa, isso aí, vai pegar a outra lá, o Exê saiu do chão lá aí, botamos uma em cima da outra aí, aqui, para poder fazer o processo do carregamento, olha o Chico lá, está pegando outra pedrinha lá, pegou na pá da máquina, ajudar o Chico da gambiarra a passar a corrente aqui, passar a catraquinha, vamos catracar as correntes, apertar para não correr risco de correr, né? Nós vamos devagarzinho, mas todo cuidado é pouco, as estradas, tudo estrada ruim, vamos ver lá pegando, a pedrinha, eu vou tentar um cara bonito, tomando um susto, então, vamos lá e aí,pt, Vamos lá. Na hora que pegar ali a pedra eu volto. Traseira da muda aí, ficou pneu fora do chão, pneu no ar. O velho elemento X lá, nosso amigo ali, companheiro do encarregado do Valmir, o velho cachorro. Tá aí, tá amarrado. Chicão. Pegando agora. Pegando agora. Pegando agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Ae meu amigo Subiu, graças a Deus